A moda boa vai pra vocês aí. Pra você também, Rony, Anion Dourado. Rony... Casamento é um negócio! Segura, Rony. Legal. Por culpa dos desambulhos, implantar a unibócio, o casamento virou um produto de negócio. Se a mulher tiver dinheiro, ela vende até o sócio. Se o homem for em caço, a mulher cai nos seus braços, tem condor e sem remorcio. Tem dinheiro da rodestra, onde tem que estou no jogo, só traz o tom moça rica pra ser sócio do meu sopro. Esse mal não é do nosso segundo... A da antiga. Casamento não dá louco, somente dá prejuízo. Diz que quem pensa não casa, que em casa não tem juízo, quem ganha o advogado, fazendo a separação. Quem paga é a criança, sem paz e sem esperança, neste mundo de ilusão. Tem dinheiro na rodestra, onde creio que estou no jogo, só cago com a moça rica pra ser sócio do meu sopro. Tem dinheiro na rodestra, onde creio que estou no jogo, só cago com a moça rica pra ser sócio do meu sopro. Aô! Que moda boa! Vanele!